Muito mais que a vida O seu próprio filho Entregou só para te salvar E uma nova vida ele quer te dar Você e eu somos parte do plano O grande amor que Jesus vem mostrar E através de nossas vidas Todo mundo vai enxergar O grande amor está em Cristo E com ele em paz viverá E maior certeza que essa não há Só depende de você Ser a luz e como luz brilhar De uma nova vida irá desfrutar Você e eu somos parte do plano O grande amor que Jesus vem mostrar E através de nossas vidas Todo mundo vai enxergar E o grande amor está em Cristo E com ele em paz viverá E maior certeza que essa não há Só depende de você Será a luz e como luz brilhar De uma nova vida irá desfrutar Só depende de você Será a luz e como luz brilhar De uma nova vida irá desfrutar 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 Irá desfrutar